Pode ir passando. Meu nome é Juliana Oliveira. Eu sou estudante de graduação na Universidade Federal da Bahia. Curso quarto semestre do curso de Sistemas de Informação. Aí estão os endereços, e-mail e site. Eu faço parte lá na UFBA do programa Permanente de Extensão, que é o Onda Digital, que é um programa que trabalha com inclusão digital e software livre. Então, a gente trabalha realizando cursos de informática básica, cursos de iniciação à programação de computadores, entre outros, sempre prezando pela utilização de software livre e conscientizando as pessoas da importância da utilização desses softwares. Pode passar. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre a internet das coisas, que é um tema que está em voga. Todo mundo fala, internet das coisas. Muita gente fala sem nem saber mesmo do que se trata. E talvez a internet das coisas já até existisse e só esteja com um novo nome, camuflada com um novo nome. Até porque as coisas já se comunicavam via sensores, só não tinha internet. Mas essa comunicação, que é o que é a internet das coisas, essa comunicação de dispositivos, onde eles trocam informações e tomam determinadas tomadas de decisão, já existia. Então, talvez a internet das coisas esteja só com um novo nome. Bom, aqui a evolução da internet em cinco fases. que a gente tinha comunicação, primeiro, entre computadores, salas pequenas, dois computadores. Depois a gente veio com a noção da web, que eram vários computadores interligados na rede. Adicionamos dispositivos mobile. Adicionamos as pessoas. E agora estamos adicionando vários dispositivos. E que dispositivos são esses? Desde carro, geladeira, micro-ondas. Mas será que a gente precisa mesmo que todos esses dispositivos estejam se comunicando? Com qual fim? Qual é a finalidade disso? Para que eu preciso que a minha lavadora esteja conectada à internet? Para que eu preciso que a minha geladeira esteja conectada à internet? Se eu preciso, qual é a finalidade? Nós sabemos? Ou só compramos esse equipamento que se conecta à internet porque está na moda? Acho que tem que ter uma finalidade. Então, existem áreas de domínio que, sim, vai ter importância na internet das coisas. Já temos exemplos clássicos que estão aparecendo na mídia, onde a internet das coisas está atuando em questões de trânsito, na questão de saúde, principalmente, clima, na área de agricultura. Mas aqui, eu vim propor a vocês uma discussão onde a gente vai refletir realmente se é bom, se é ruim, se a internet das coisas é vilã ou é a mocinha da história. Bom, e a internet das coisas nada mais é do que dispositivos que vão estar conectados, trocando, coletando informações, processando essas informações e tendo tomadas de decisões em determinadas ocasiões. Pode passar. Porém, a gente tem que pensar, quando a gente fala disso tudo, que, por esse gráfico aqui, que inclusive foi da Cisco, a gente tem que pensar que nem todas as pessoas ainda estão conectadas na internet. Dados apontam que mais da metade da população mundial ainda não está, não tem acesso à internet, não está conectada. Então, quando a gente vê aqui essas estatísticas, essas projeções, que apontam que, em 2015, com a população mundial de 7,2 bilhões de pessoas, temos, em média, 3,5 dispositivos por pessoa. Então, imagine que aquela projeção ali não está considerando ainda que existem pessoas que, na verdade, nem sabem o que é a internet. Então, possivelmente, vão existir pessoas aí nesses grupos, vão existir pessoas que estão com 10 dispositivos por pessoa. Então, a gente tem que pensar nessas situações também. E a projeção que foi feita pela Cisco também é de que, em 2020, já vão ser mais de 50 bilhões de dispositivos conectados. Então, imagine aí essa imensidão de dispositivos todos conectados. Bom, aí chega o grande desafio da internet das coisas. Em qual sentido? Temos uma diversidade de tecnologias, tanto de hardware quanto de software. E aí está o problema. Como esses dispositivos fazem para se comunicar? Como esses dispositivos vão fazer essa troca de informações? De que forma? E que isso não seja prejudicial ao usuário. Não adianta que tenhamos tantos dispositivos e que o usuário fique emaranhado sem saber, na verdade, o que é que ele está querendo ali naquele meio. Então, isso vai requerer o desenvolvimento de plataformas. O desenvolvimento de plataformas de mediaware para tentar melhorar essa questão da interoperabilidade de equipamentos e também a questão de minimizar a complexidade dessas redes para o usuário final. Então, aqui a gente vai apresentar alguns requisitos da internet das coisas. Dentro desses requisitos, conforme eu já apontei aí, tem a interoperabilidade dos equipamentos, que a gente vê que muitos deles estão conectados por meios de protocolos proprietários, na sua grande maioria. Além disso, temos os formatos diferentes de dados, temos também a questão de que os dados nem sempre vão estar estruturados. Então, de que é que vai adiantar termos tantos dados se só vai ser juntado esses dados e não vamos ter nenhum resultado? De que é que adianta eu ter uma informação que eu não vou poder fazer nada com ela? Então, esse desenvolvimento aí, ele vai também facilitar a forma como soluções de IoT são promovidas, para que elas sejam mais rápidas, que o desenvolvimento seja mais rápido por meio desses mediawares. Temos que pensar também na questão de escalabilidade, porque é grande o número de equipamentos, conforme as estatísticas aí que já foram apresentadas, número de equipamentos, número de protocolos, e que vai aumentando devido à grande dinâmica da tecnologia. Então, vamos ter sempre um grande número de equipamentos, dispositivos, protocolos, e temos que estar preparados com esses mediawares para que eles suportem toda essa questão. custo computacional, entre outras questões. O gerenciamento do grande volume de dados. Então, é muito dado. Na verdade, já tem muito dado nosso. Nós temos e-mail, redes sociais, redes para postar somente fotos, redes para contar N coisas, blogs, tudo isso é informação, já é um emaranhado de dados. Imagine agora cada dispositivo recolhendo também um grande número de dados. Então, esse gerenciamento de dados também tem que ser pensado nessa situação. Adaptação dinâmica no sentido de sempre vai estar havendo uma inovação, então tem que estar preparado para isso também. E a grande questão, que é o que rodeia muito, é a questão da privacidade e da segurança dos dados, dos nossos dados. Então, quando a gente fala da IoT, a gente tem que pensar também muito nessa questão da segurança e da privacidade. Passa aí, por favor. Já tem, alguns caminhos são apontados. Dentre eles, temos Big Data e Cloud Computing. Então, são duas soluções que já vêm sendo trabalhadas em conjunto com a IoT. E, além disso, a gente está, como a gente está aqui nesse evento, temos também que pensar nas soluções baseadas em software livre. Padrões abertos, protocolos abertos e, principalmente, a questão da segurança. O que é que eu vou pensar nesse sentido? Que tipo de informações vão estar sendo recolhidas se estamos trabalhando com protocolos fechados, protocolos proprietários? Será que, realmente, aquilo que aquela solução diz que faz, será que ela só recolhe aquele tipo de informação ou será que existe algo mais? Tem essas questões para se pensar. Então, nesse quesito, eu pergunto, quem pode ter acesso aos dados coletados e para quê? Então, será que somente as empresas que fornecem essas soluções de IoT, somente elas têm esse acesso a essas informações? Será que essas informações estão sendo repassadas para terceiros? quem pode estar comandando as ações dos dispositivos? Já temos casos aí de controle de pessoas mal-intencionadas que conseguem ter acesso a dispositivos desse tipo. Então, imagine, considerando a questão de saúde, questão de trânsito que pode levar uma pessoa a óbito. Como vão ficar essas questões de segurança nesse aspecto? E quando a gente fala da questão de quem pode ter acesso aos dados coletados, aí vem a grande questão. Até o momento, só quem tem acesso a esses dados são as grandes corporações. São as grandes corporações que disponibilizam essas soluções de IoT. Então, se só elas têm acesso a essa informação, tudo isso que ela recolhe de saúde, de clima, dados meteorológicos, da agricultura, todas essas informações que estão sendo absorvidas, somente elas, com seus consultores, estão podendo fazer análise dessas informações e esse conhecimento todo fica retido nessas grandes corporações. Então, a ciência, como é que a gente pensa a ciência nesse aspecto? Se essas informações estão ficando lá, presas, estamos ficando sem essas informações que eles recolhem, que possivelmente eles têm como analisar, porque essas grandes corporações têm um poder computacional para isso. Então, como é que fica a questão da ciência nesse aspecto? Pode passar, por favor? E, nesse sentido também, a gente pensa o software livre como uma solução, uma alternativa viável. O software livre, ele vai promover a colaboração no desenvolvimento. Então, as soluções, por utilizar padrões abertos, protocolos abertos, as soluções vão ser desenvolvidas de forma mais rápida do que se comparando com alguns softwares proprietários que a gente tem que ficar esperando, atualizações, entre outras coisas. Então, além dessa questão, vai ter a segurança também no desenvolvimento, porque vocês, com certeza, vocês sabem que todo o processo de desenvolvimento de um software livre, ele vai ter uma grande equipe por trás que vai estar investigando aquela solução, se ela é realmente segura, se existem falhas. Então, vai sonar essa questão das barreiras de protocolos, a questão da segurança e da autonomia. Para além disso, a gente tem que pensar que utilizar software livre, software livre e hardware livre, nesse caso aqui, falando de IoT, ele vai empoderar as pessoas. Então, se as pessoas sabem utilizar lá aquele Arduino, se as pessoas sabem utilizar um software livre, sabem olhar um software livre, investigar, detectar se existe alguma falha, ela fica empoderada e não se torna refém de uma tecnologia. Porque nós já usamos, por exemplo, e-mail. Nós já usamos e-mails, já concordamos lá com aqueles termos de uso, sem ao menos ler, ou até sabemos tudo o que tem ali, mas acabamos concordando. Por quê? Porque é a maneira fácil para a gente. já está tudo feito ali. O que é que eu tenho para reclamar? Então, as pessoas têm que se empoderar, saber que elas têm o poder também de estar atuando nisso e dizer não a esse tipo de coisa. Que pega a sua informação, retém a sua informação e faz o que bem quer. Repassa para terceiros, entre outros. Bom, era só essa palestra aqui, como eu tinha dito no início, era mais para promover a reflexão, mas se vocês quiserem perguntar, também está aberto a perguntas. promover essa reflexão de como os nossos dados estão nessa situação da internet das coisas. Então, a gente está na face de uma grande revolução na computação que vem sendo impulsionada pela internet, essa questão das redes, da evolução das redes. E a gente precisa de discussões sólidas, principalmente nos cursos de graduação, tanto em questão tanto em questão de internet das coisas e todos esses novos assuntos que vão surgindo, Big Data, Closed Computing, entre outros que vão surgindo aí, e segurança e privacidade, além de empoderar as pessoas. Nós que estamos na graduação, na universidade, que conhecemos o software livre, hardware livre, tentar participar desses espaços que promovem o compartilhamento e a difusão do conhecimento. os microspaces, hackerspaces, então, lab hacks e tudo mais. Por quê? Porque o conhecimento é livre. Então, a gente não pode simplesmente, porque uma solução é boa, porque aquela solução de IoT vai me permitir saber, vai me permitir que eu bote minha roupa lá para lavar e quando eu chegar em casa vai estar no ponto de tirar e botar para estender. É massa? A geladeira vai me avisar quando está acabando lá as coisas para eu fazer um pedido no supermercado. É bom, mas não é simplesmente usar porque é fácil, porque é bom. A gente tem que usar mais consciente do que está sendo feito com os nossos dados, porque é isso que a gente acaba perdendo nessa relação. E quando a gente fala ah, os dados vão enviar, mas será que eu vou poder fazer compra em qualquer supermercado? Ou será que vai ser no supermercado conveniado com aquela empresa que desenvolveu aquela solução? Será que eu vou ter a liberdade de fazer o que eu quiser mesmo que aquele produto seja meu? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões e refletir sobre isso. Dúvidas, podem perguntar. E aproveito aqui a oportunidade para convidar vocês para participar de uma palestra amanhã às 17 horas no laboratório na sala 41D aqui do lado, que é sobre a participação feminina nas últimas cinco edições do Fórum Internacional de Software Livre. Então, vai ser uma relação da participação feminina, tanto de participantes quanto palestrantes. E os temas que são tratados pelas mulheres no fórum, quantas são, se a proporção de quais participam, se é maior, se é menor em relação a palestrante e participante. Então, eu fico com o convite para vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Não? Acho que não tem pergunta também. Pode ver. MediaWare. MediaWare é um software que vai proporcionar essa integração. Ele vai tentar sanar aquela complexidade que existe entre a infraestrutura e o resultado final para o usuário final. Então, é um software que vai aprimorar essas soluções. É um tipo de software. Nada. Obrigada. Então, boa noite para vocês. Obrigada.